Eu sinto, inclusive, que os indígenas são usados por uma galera, não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu vejo que tem muita gente que quer pagar de bom moço ou de pessoa evoluída, que finge ser alguém preocupado com a comunidade indígena de alguma forma, mas, na verdade, ele está querendo colher recompensas morais da própria imagem, ele quer parecer mais virtuoso ou ele parecer uma pessoa mais evoluída. Você percebe isso? Você percebe pessoas que interagem com vocês nesse propósito? Você percebe que isso existe ou você acha que eu estou viajando nisso? Existe. Existe, e não é porque eu vivo conectado que eu também posso ser vítima dessa manipulação, mas não é porque nós somos índios que estamos ilesos dessas raposas. Com o conceito, ninguém está, né? Ninguém está. Ninguém está. Então, no geral, a gente trata como nós somos humanos e não necessário indígena ou negro ou branco ou amarelo. Todos nós somos passivos de qualquer falha, a qualquer momento, de qualquer ingenuidade. É, com certeza. E, pelo movimento, como eu disse a você, é preciso que a gente vá verificar a coisa com os nossos próprios olhos para ver se procede. Se alguém chega com um encantamento muito fantástico, dê mais um tempo até aquela pessoa se revelar. Não feche a determinação batendo o martelo já. De cara, assim. Se conhecer a pessoa, ah, essa pessoa está aqui. Já aconteceu alguma história lá de pessoas que vieram para ajudar e acabaram só querendo foder na ela? Já. Aí tiraram eu e meu pai, porque nós já tínhamos já, já indo na profundidade da intenção. Tiraram eu e meu pai, porque a gente já tinha ido lá. Me conta essa história, como que foi isso? Quem tirou? Como que aconteceu isso? Mas eu não posso contar nesse detalhe. Ah, entendi. Dessa forma, não. Mas chegou com uma fábula de planos lá e aí não dá não para eu ir não. Tentamos advertir os outros, mas os outros disseram não, mas estava entorpecido pela aquela proposta. Então, quem faz escolhas, os resultados chegam, sejam bons ou ruins. Entendi. E aí deu ruim, no final das contas, essa parada aí? Não deu prejuízo, mas deu um aproveitamento, se aproveitou, levou a mina de ouro que era o conhecimento. Entendi. Eles estavam lá, tipo, ah, vamos ajudar você aí. Pegaram as informações que eles queriam e vazaram fora e foram lucrar com ela, de algum jeito. É por isso que nossos rituais, no tempo colonial, nossos rituais é fechado e outros do Toré e da Jurema é aberto para os rituais. Por que isso? Porque na colonização, com a visão jesuítica, tudo era demônio, o que nós cultuávamos. Então, nós fechamos parte do ritual e abrimos alguns, tal como o Toré, tal como o ritual de Jurema, esse nós abrimos, participa qualquer convidado e vamos por aí. Mas tem gente espertão que vai lá com um encanto de proposta. Ah, eu vou ajudar vocês, eu sou um cara do bem, eu quero ajudar a galera, aí pega e faz umas maldades. Eu só dou um tempo, em dois meses, em três meses ele se revela. Três meses é o tempo para perceber se a intenção é boa ou não. Perceber. Entendi, entendi. Mas eu não entro de cara assim, não. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá.